Fala galera chibata é com imensa satisfação que hoje estou aqui novamente agradecendo a vocês vai logo se inscrevendo no canal tem a promoção de Leandrinho a camisa né 20 mil visualizações e 10 mil inscritos mas vamos parando logo de milonga que eu quero falar do jogo de hoje primeiramente quero mandar o salve para Luiz Henrique Leão que nome forte produção Leão ele não poderia ser nunca torcer para outro time é só esporte do Recife uma coisa junta com a outra sinta-se abraçado meu amigo Gabriel também sinta-se abraçado ao povo de Atlanta é Atlanta mesmo entendeu ao consulado lá que tem nos Estados Unidos outro consulado que nós também temos no Canadá minha amiga Teca gente boa parceira chibata tá certo vou parar de os agradecimentos quero voltar para o jogo esporte hoje jogou com raça raça mesmo porque raça porque não é investimento nem investidor uma empresa americana que bote 45 milhões tá pensando que a gente é o que tá pensando que dinheiro compra tudo dinheiro compra não dinheiro ajuda é verdade jogado mas não compra nada não viu o jogo é jogado esporte é time de camisa camisa forte tá entendendo camisa forte mesmo aqui ó camisa forte isso mesmo aqui ó isso aqui vale muito entendeu com isso não adianta dizer que é gigi giga não é o jogo é jogado tá certo pensou que encontrar fácil fácil nada levamos um gol uma pequena falha de Maílson pequena né vou dizer pequena vou dizer pequena que tá com moral ainda foi quase não foi um frango não é foi um frango agora aí o juiz hoje quis garfar um pontinho da gente o juiz hoje quis tomar sem nem o nome desse condenado eu não sei nem o nome desse condenado mas isso mesmo tá certo mas a gente não poderia deixar né aquela dupla né aquela dupla que você sabe qual é né a parte que o Hernani mais gosta tá aí ó esse aqui é o prato que o Hernani mais gosta para o Hernani toca na frente devolveu vai fazer o golaço o passe de Ezequiel gol de brocador né ele adora essa parte esporte jogou bem outro que também jogou legal jogou bem é diferenciado aos poucos tá se movimentando bem Samy Samy jogou hoje divinamente outro também aqui apesar de ter perdido uns golzinhos Guilherme jogou bem também agora rino rino volta logo rino volta logo que Charles só joga bola contigo rino parece que tu tá ensinando a Charles e outra coisa não sentiu jogou bem distribuiu bola boa meu volante João Igor entrou bem tal distribuiu chutou bola em gol entendeu o empate que hoje bom bom não foi bom não foi bom é foi bom e a gente precisa dessa vitória meu irmão domingo não sábado sábado às quatro e meia da tarde Figueirense tem que ter ele é lotada um time que não tem nem título de oito mil e quinhent oito mil e quinhentos pessoas não tem no 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 campo para uma renda de setenta mil reais a turma falou que teve ingresso de graça teve não sei que não importa não importa o que importa é que a gente tem que ter no mínimo de 10 a 15 mil pessoas no mínimo isso a diretoria tá com preço excessivo vamos dar um jeito vamos botar a preço popular de novo para a gente poder vir para esse jogo beleza outra coisa para finalizar aqui quero saber se vocês estão gostando do time da gente se precisa de alguém alguma contratação se precisar vai comentando embaixo que eu vou respondendo entendeu na minha opinião a gente precisa de reservas altura alguns laterais e um atacante ainda a gente tá precisando disso tá bom pessoal se gostou do vídeo compartilha da like se escreve e se não gostou faz do mesmo jeito beleza para ganhar a camisa vocês sabem né 10 mil inscritos pelo esporte tudo um abraço